O aeromóvel que liga a estação a aeroporto na região norte de Porto Alegre, o terminal de passageiros, começou a operar em tempo integral. Os veículos vão circular nos mesmos horários dos trens. Dois veículos automáticos, um com capacidade para 150 pessoas, o outro para 300. O trajeto é da estação Trens Urb ao aeroporto Salgado Filho, projeto criado para solucionar os problemas de acessibilidade. A gente mora no Vale dos Sinos, então isso aqui facilitou muito a nossa vida, porque a gente não precisa mais pegar todo esse trânsito da 116. Então é muito mais rápido, isso aqui é muito mais prático. Foram oito meses de testes até a Trens Urb iniciar a operação integral do aeromóvel de Porto Alegre. Investimentos de 39 milhões de reais que vieram de recursos do PAC. É uma extensão da Trens Urb até o aeroporto, funcionando no mesmo horário, das 5 da manhã até as 23 horas e 25 minutos, todos os dias. O trajeto é de 2 minutos e para quem utiliza o trem, o embarque no aeromóvel é de graça. A tarifa de 1,70 paga em qualquer uma das estações quando o passageiro embarcar no sistema da Trens Urb, ela serve simultaneamente para fazer a viagem com o trem, como também continuar a viagem até o aeroporto. Transportamos até hoje no horário reduzido aproximadamente em média 2 mil pessoas por dia e esperamos agora logo logo com a extensão do horário, um horário de operação normal já comercial idêntico ao horário de funcionamento da Trens Urb, das 5h30 da manhã até as 23h30, que o número de passageiros passe de imediato a 4h30. O prefeito da capital, José Fortunati, sancionou no final da manhã de hoje a lei que institui o corredor Parque Gasômetro como espaço público destinado à qualificação do ambiente urbano. A proposta havia sido aprovada pela Câmara Municipal em março. O projeto de lei do Executivo prevê a delimitação física do parque para estruturar espaços naturais e de preservação do patrimônio cultural. Também foi assinada uma portaria que forma um grupo de trabalho. Ele vai definir em 90 dias as diretrizes sobre o aproveitamento do parque. A abertura do Centro de Distribuição de Ingressos para a Copa do Mundo em Porto Alegre, que ocorreria ao meio-dia desta sexta, foi adiada pela FIFA. Segundo a entidade, o motivo foi a falta de documentação por parte das autoridades locais. A recomendação é que as pessoas que desejam coletar os bilhetes entrem em contato através do telefone 0300 021 2014 ou acessem o site FIFA para obter mais informações. Segundo os responsáveis pelo local, o plano de prevenção contra incêndios será entregue hoje aos bombeiros. 43 dias do jogo da Copa do Mundo entre França e Honduras. Primeira partida em Porto Alegre. A cidade recebe a visita do ministro do Turismo. Vinícius Lages veio avaliar como está a cidade e o estádio Beira Rio. A agenda do ministro iniciou no Palácio Iperatini, onde recebeu as boas-vindas do governador Márcio Genro e do secretário de Turismo do Estado, Márcio Cabral. A expectativa é de tornar o Rio Grande do Sul uma das principais sedes, se não a principal sede a mais preparada, a mais qualificada para receber os turistas. Em seguida, Vinícius Lages seguiu, acompanhado pelo secretário de Turismo do município, Luiz Fernando Moraes, pela Orla do Guaíba. Vistoriou as obras do entorno, chegando até o estádio Beira Rio, que sediará os jogos da Copa do Mundo. Após a visita, ele considerou a cidade preparada para o Mundial. O entorno tem muita coisa ainda em construção e finalizando, mas internamente aqui, daqui a alguns dias, vai estar ainda muito mais preparado. Não tenho a menor dúvida que Porto Alegre está pronta, assim como o Brasil está pronto. A tarde, o ministro tem audiência com o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Depois, segue para a Serra Gaúcha, onde acompanha a entrega de certificados do Pronatec Copa. E uma última notícia, o corpo do jornalista Fabiano Cardoso, morto ontem em um assalto em Canoas, vai ser enterrado hoje, às quatro e meia da tarde, no cemitério Parque Jardim São Vicente, em Canoas. O velório inicia às uma da tarde, na Capela 7. Ele era jornalista da Prefeitura de Porto Alegre há mais de dez anos. Também trabalhou no Grupo Bandeirantes e na Rádio Guaíba. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde, no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri